Imagine uma cobra, quem já esteve na roça? Quem já teve aquela experiência de muitas vezes estar assim num lugar E alguém gritar, olha a cobra aí, você dá um pulo Já aconteceu com você, comigo já? Olha aí o tanto de gente na cobra, ó E eu já estive dando tal lugar Olha a cobra aí, eu dá aquele pulão, mas moço eu não vi esse trem não E eu estava indo bem E ela estava ali Por que que a Bíblia diz que ela é uma serpente? Porque tem astúcia Você nem vê quando ela chega Então imagina um lugar onde o diabo pode ficar seguro dali E daí ele atinge a gente Dá golpes, setas A gente vai sofrendo prejuízo E a gente está tentando e não entende onde é que ele está Porque ele está num lugar seguro, escondido E dali naquela fortaleza, ele nos ataca